Olá, meu nome é Maria Clara. Eu gostaria de saber quais são os sintomas da Covid-19. A Covid-19 tem como principais sintomas a tosse, a dispineia, que é o cansaço, e a febre. Porém, ela pode vir com vários sintomas, muitas vezes muito inespecíficos, como dor no corpo, dor de cabeça, dor na garganta, congestão nasal, diarreia e até mesmo sesões de pele leves, bolinhas vermelhas na pele. 80% dos quadros clínicos vão ser leves, porém, um em cada seis pacientes pode ter o caso grave. Em caso de cansaço, febre e tosse, cansaço mais grave, é importante, sim, procurar o serviço médico. Se for possível que você procure algum médico fazendo teleconsulta, ótimo, alguma unidade básica de saúde, e assim a avaliação deles para necessidade real do pronto-socorro. E assim a avaliação deles para necessidade real do pronto-socorro.